Oi, oi xuxus! Como vocês estão? Sentiram saudade de mim porque eu tava morrendo de saudade de vocês. Fiquei um tempinho sem postar vídeo, né gente? Eu gravei alguns videozinhos, mas infelizmente eles não passaram e isso acabou me desanimando um pouco. Mas cá estou eu. No vídeo de hoje, meus amores, eu vou estar limpando o meu baltão, tá? É... Mas, antes disso, eu gostaria de pedir que você deixe o like, se inscreva no canal. Se você já é inscrito, não esquece de verificar se a sua inscrição tá ativa pra não perder as novidades. E deixa também um comentário, que eu adoro ver os comentários de vocês. Eu tô sempre respondendo, deixando um coraçãozinho, tá? Eu fico muito feliz de ver vocês interagindo comigo, respondendo as coisas que eu falo aqui e tudo mais, meus amores. Enfim, sem mais enrolação, sem mais delonga, vamos lá pro vídeo não ficar muito comprido, tá bom? Então, ah, esqueci de falar, não esquece de ir no link da descrição, tá? Eu deixei uma surpresinha nesse link e eu acho que vocês vão adorá-la também, vocês podem me apoiar e tudo mais, meus amores. Enfim, já tô enrolando demais, já tá com um minuto e pouco. Eu vou pegar, gente, a minha esponja e o meu sabão pra poder começar a limpar esse balcão todo, tá? Meu sabãozinho cor-de-rosa, que eu nem falo nada, né, meus amores? Eu vou colocar um pouquinho dele aqui e lá vamos nós limpar esse balcão. Gente, esqueci de falar do meu lookinho de hoje. Olha, uma roupinha bem soltinha, bem confortável, porque ninguém merece fazer coisa de casa com roupa pesada, né, meus amores? Então, me diga aí que notas vocês dão pra este lookinho. Eu adoro essas blusinhas de academia, gente, folgadinhas, olha. E essa daqui ainda tem os detalhes nas costas, coisa mais luta, tá? Vamos lá, meus amores, que eu já tô conversando. Vocês sabem que eu adoro falar, gente, que vocês deixarem. Eu passo o vídeo inteiro pra dar ela. Eu adoro gravar vídeos assim de limpeza pra vocês. Vocês também gostam, gente, de vídeo de limpeza? Me deem aí ideias nos comentários do que vocês gostariam de ver em vídeo aqui, tá? Eu tenho que gravar pra vocês. Gente, eu sou o tipo de pessoa que eu taco sabão em tudo. Então, nos vídeos de limpeza, o máximo que vocês, o mínimo que vocês vão ver é eu tacando sabão em tudo que tiver na minha frente. Porque eu adoro tacar sabão nas coisas, gente. Eu sou aquele tipo de pessoa que se puder, eu lavo tudo com sabão. Tudo, tudo, tudo. O que aparecer, eu lavo com sabão. Porque tem que ficar limpo, né, meus amores? E sabão é o que nunca esfregar bem. E é isso. E é isso. Ai, gente, eu tô morrendo de saudade de gravar os vídeos de novo. Eu agora vou gravar os vídeos aqui, porque eu fui. Eu me diverti. Parece até que vocês estão aqui comigo, fazendo me divertir, olha. Agora, gente, meu paninho. E antes de eu usar o pano, eu vou enxugar a minha mão. Depois, gente, eu vou colocar ele pra lavar, tá? Vou colocar pra lavar. E eu vou tirar, gente, toda a espuma. Todo o sabão. Porque depois a gente vai vir com o meu toque especial, tá? Eu tenho um toque final, gente, que eu dou no balcão. Será que vocês não imaginam o que é, gente? Agora, meus amores, deixa eu pôr ele lá, porque ele vai ser lavado. Eu vou pegar aqui o meu álcool. É, gente, eu vou usar álcool, mas eu sempre uso ele quando eu não estou cozinhando, porque eu sou um desastre, gente. Sou muito desastrada e eu tenho medo de acontecer um acidente, né? Enfim, vou pegar aqui o papel higiênico, gente. Era pra ser papel toalha? Era. Só que meu papel toalha acabou e eu ainda não fui no mercado. Então vai ter que ser papel higiênico, gente. Ignore. Dá uma espirrada aqui pra pé de mão, gente, porque eu sou destra e não tenho muita firmeza na mão esquerda pra fazer uma coisa assim repetitiva. Gente, eu uso álcool pra tirar os resquícios de sabão e também, meus amores, pra deixar brilhando. Por um segundo, a minha mente deu um bug e eu não conseguia lembrar pra que que eu usava o álcool, gente. Enfim, é pra deixar brilhando, meus amores. E também pra tirar os resquícios do sabão pra não ficar pegajoso. Porque se fica resquício de espuma, fica bastante pegajoso. Então eu venho com o álcool e dou uma espirradinha nele. Eu adoro fazer coisa de casa e eu adoro gravar pra vocês. O papel não saiu muito sujo. Não sei se dá pra ver direitinho, mas não saiu muito sujo. Saiu mais ou menos, né, gente? Eu já esperava que não tivesse muito sujo porque a maior parte da sujeira saiu com o sabão. No caso, com a boa esfregada que eu dei. Agora, gente, tá bem limpo e não tá com aquela... Não tá pegajoso, sabe? Então eu me deitaria aqui se não fosse tão duro. Enfim, meus amores. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações, tá? Pra não perder as novidades que eu vou estar tentando trazer vários vídeos pra vocês. Não esqueçam também de ir no link da descrição pra ver. Eu tenho um grupo no Telegram, gente. E o link está nesse link da descrição. Enfim, meus amores. Já tô enrolando e falando demais. Eu não quero ver o vídeo mais curtinho, sabe? Enfim, meus amores. Obrigada por terem assistido até o final. Fico muito feliz que vocês assistiram. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Tchau!